Minha filha de lobo 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 E a três, que é coisa a fazer Bomba, ticoera, bomba, ticoera, ticoera, ticoera Bomba, ticoera, bomba, ticoera, ticoera Bomba, ticoera, bomba, ticoera, ticoera, ticoera Bomba, ticoera, bomba, ticoera, 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 ticoera Bomba, ticoera, bomba, ticoera, ticoera, ticoera Bomba, ticoera, bomba, ticoera, 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 ticoera Oh, insieme a te, que cobram a valer Oh, insieme a te, que cobram a valer Oh, insieme a tu, que cobram a valer Oh, insieme a tu, que cobram a valer Oh, insieme a tu, que cobram a valer A CIDADE NO BRASIL